Seja uma pessoa rica. Como assim rica, Luciano? Rica, não financeiramente só. Bom também, porque aí quer dizer que a tua vida tá funcionando. Que você tá prosperando, você tá evoluindo. Isso é bom, você tá buscando a sua carreira. Tem que olhar pra isso também, sim. Não se isole, não se anule. Você tem a sua vida, você tem que ter a sua carreira, independente do relacionamento que você tenha. Ter objetivos na vida, seja qual for, faz de você também uma pessoa admirável. Uma pessoa que não tem objetivos na vida é uma pessoa o quê? Uma pessoa sem graça. Ela tá o quê? Reagindo à vida. Ela não tá agindo na vida. Daí a vida fica muito cinza, fica muito estranha. Então quando eu falo rica, financeiramente, é mais pela questão da sua evolução. Mais pela questão da sua vida funcionar. E eu te garanto que quando você começa a ter objetivos nessa área profissional, por exemplo, etc, isso também chama atenção. Mas quando eu falo de riqueza, eu falo de riqueza intelectual, emocional, você ter um papo agradável, você tá antenado com as coisas, você tá lendo alguns livros. Faça isso, porque isso enriquece a conversa, a conversa fica interessante. A pessoa fala, nossa, eu nem percebi, já tô aqui contigo uma hora, parece que o tempo voou, parece que eu tô há dois minutos com você. É isso. Isso vai fazer a pessoa tá querendo estar do seu lado cada vez mais.